O conceito de morte em Jujutsu Kaisen é algo curioso Um feiticeiro que não é exorcizado durante sua morte e se torna uma maldição Porém, a grande curiosidade aqui, ela mora em como é comum e ao mesmo tempo chocante As mortes dessa série Nobara, Nanami, Satoru Goji, não se apeguem a ninguém Essa é a mensagem principal da série, pois quando você gostar, ele vai morrer Não bastando isso, temos praticamente confirmado que a próxima morte é a do próprio protagonista Quero saber mais sobre a morte de Jujutsu Kaisen, então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, Evandro Fuzari, quase um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje vamos falar aqui da morte do Jujutsu Kaisen Será que ele vai morrer? Se o Gojo morreu, tá esperando a volta do Gojo ainda? Ainda! Mais 72 horas e ele retorna com toda certeza Esse vídeo aqui tá muito legal Porque tem umas dicas bem interessantes, inclusive do próprio autor Que o Yuji pode sim vir a morrer Mas é uma morte mais literal, algo mais metafórico Trouxe umas coisas muito interessantes aqui Que podem explicar até mesmo como o Sukuna vai se derrotar Então assiste até o final, tá bem legal esse vídeo Se você é novo, assiste o vídeo aí na boa Se você gostar eu peço pra você escrever Mas se você já é um feiticeiro nível Gojo não dá mais O Yuta não dá mais, nível quem? Dispara o like pra dar força pra esse vídeo aí Pra não acabar cortado também E vamos lá falar tudo sobre a morte Deitador e hoje Então vamos lá meus amigos Nós fãs sabemos que o Jujutsu Kaisen É uma série que nunca tem medo de matar os seus personagens principais Eu mesmo acho que acabei até mal acostumado com o One Piece Onde as mortes são raras E em sua maioria tem uma romantização Que faz você chorar por essas perdas Já em Jujutsu Kaisen Elas são chocantes E deixam todos, sem exceção Com aquela esperança de um retorno do personagem morto Tudo porque não dá pra acreditar Que eles realmente morreram de uma forma tão brutal e repentina Nos negamos a acreditar na morte Desde o início da série Alguns personagens incríveis já morreram Como Junpei, ó Quem alguns se apegaram imediatamente Embora ele fosse apenas um personagem secundário Depois disso alguns dos principais personagens coadjuvantes da história Acabaram caindo à medida que a série avançava Gente como Nanami acabou morrendo lá no arco de Shibuya E no mesmo arco um dos maiores choques foi entregue a nós Fãs quando Nobara Que era uma das principais integrantes do trio de Jujutsu Kaisen Acabou também supostamente morrendo Vou deixar um supostamente aqui, beleza? Mas quando Nobara morreu Ficou claro que ninguém nessa série estaria seguro O próprio autor certa vez comentou sobre o fato De que ele poderia potencialmente acabar matando seus personagens principais Você vai morrer E isso acabou se mostrando ainda mais verdadeiro Quando o jogo do abate finalmente começou Nesse arco muitos outros personagens chegaram ao seu fim E de longe o maior choque de todos Foi a morte de Satoru Gojo Vítima de Rio Menso Kuna Após uma longa e difícil batalha Infelizmente Gojo não conseguiu superá-lo E acabou morrendo nesse processo Quase a partir daí Muitos outros personagens também acabaram morrendo Como Kashimo e Riguruma Mas eu vou ser sincero Eu ainda não consigo desapegar dessa sensação de retorno Que a Nobara vai surgir em algum momento Ou que o Satoru Gojo vai renascer por um milagre É um sentimento de negação Porém, as coisas se tornam mais difíceis de acreditar Quando o próprio Kenjako, o vilão supremo, morre também É inegável que cria esse senso de tensão E uma questão que passa a martelar na nossa mente repetidamente É isso? Eles realmente morreram? Bom, eu passo a acreditar cada vez mais Que o último vilão da série não vai ser Kenjaki Sim, Megumi Que afundou nas sombras e acabou banhado por toda a maldade E agora o Yuji está no centro das coisas E parece que ele também pode acabar sim morrendo Recentemente, a Kutame respondeu uma pergunta muito curiosa Ao lado de Eiichiro Oda, criador de One Piece A pergunta foi a seguinte Em que momento você sente que gosta do protagonista E quer apoiá-lo, torcer por ele? E a Kutame responde Você vai morrer No momento em que ele simpatiza Ou tem respeito No entanto, o protagonista não precisa ser esse tipo de personagem Ou seja, ele reconhece o clichê Mas não quer utilizar muito na sua série E é fato que o Kutame não simpatiza muito com o Yuji O sonho do garoto no início da série É ter uma morte Sim, nata de liberdade Aventuras Livrar o mundo de maldições Não, desde o início O principal objetivo de Yuji Era comer todos os dedos de Sukuna E ser executado E ao fazer isso Ele faria todos os novos tipos de amigos Que, quando ele morresse Estivesse cercado por todos que ama e cuida Seu principal objetivo Era ter uma boa morte O fato de Yuji ser o personagem principal Significa que as suas chances de morrer Claro, são menores do que alguns outros personagens Que, por padrão Acabam tendo menor importância para o enredo Mas, isso não o protege da morte Em qualquer outra série Talvez Yuji estaria seguro Devido ao seu status de personagem principal Porém, não é assim que Jujutsu Kaisen funciona O Yuji, ele é um personagem Que pode muito bem, sim Acabar morrendo E já houve indícios sobre isso na série Desde o seu sonho inicial Porque todo o arco do personagem de Yuji Como eu citei Gira em torno do fato De que ele deseja ajudar o máximo de pessoas possíveis Antes de morrer Basicamente, isso abre um caminho para a morte de Yuji Contanto que ele ajude muitos personagens Depois vêm a morrer Ele vai ser um indivíduo que conseguiu cumprir Todos os seus objetivos E já existe uma base aí Para a morte de Yuji Em Jujutsu Kaisen Porém, a única coisa que precisamos de clareza É como ele morrerá Caso isso venha a acontecer De longe, o cenário de morte mais provável Acontece nesse ponto aqui Porque ele tem que ajudar todos ao seu redor E salvar inúmeras vidas no processo E é onde ele acabaria desistindo da própria vida Morrendo então como um herói Este seria o final, eu diria até que perfeito Para o personagem como Yuji Porque ele não teme a morte E ao mesmo tempo É também um indivíduo Que quer salvar o máximo de pessoas que puder E Sukuna está na jogada agora Ao falar da morte de Yuji Pode se perguntar O que poderia potencialmente matá-lo E a resposta não é tão difícil A luta que está acontecendo agora Com Sukuna Rei das Maldições Que é o indivíduo mais poderoso da Jujutsu Kaisen E a pessoa que está atualmente Despertando todo o potencial Provavelmente vai ser ele que possa matar o Yuji Claro, se não surgir nada maior Porque o Sukuna é incrivelmente poderoso Ele é o feiticeiro mais forte da história E atingiu o auge da feitiçaria do Jujutsu O Sukuna possui tanta força Que nem mesmo o Gojo Foi capaz de vencê-lo em combate E agora ele cansou de brincar E acabou de despertar o seu apogeu da Era Rei An Levando tudo isso em consideração Não se surpreenda Caso o Yuji venha a morrer no final Especialmente se ele acabar desempenhando o papel Na derrota de Hio Min Sukuna Mas também temos que olhar A perspectiva misteriosa de Yuji Sua criação por Kenjaku Sua força sobre-humana Seus socos que sacodem a alma Tem uma passagem que eu acho muito interessante No capítulo 214 Aqui até faço uma menção um pouquinho Sobre as traduções Que em algumas traduções Podem acabar perdendo alguns pontos interessantes Temos Sukuna vs Yuji Antes dessa luta atual E o momento da luta que se destaca Particularmente pra mim É quando o Sukuna se refere a Yuji Como o pirralho daquela época Notem o seguinte aqui galera Você pode achar traduções que dizem Esse pirralho era O Sukuna não está se referindo ao Yuji Sendo alguma coisa Na verdade na tradução Ele se refere ao Yuji e o poder mostrado Vindo de uma época A qual época ele se refere? Só pode ser a Era Rei An Após essa fala O Sukuna dizem como o Kenjaku Inclusive toma atitudes horríveis Se ligando a criação do Yuji Só que isso aqui se torna muito mais importante Quando você lê o final do capítulo 215 Quando o Sukuna se retira da luta Ele riu com o Uralme Da situação de Yuji Ao lembrar que ele se parecia Com uma pessoa específica Da província de Harima Curiosamente Existe a estátua de Harima Mas Que não é uma estátua Muito antiga Da província de Harima E sim uma obra de arte Feita por um artista Chamado Midori Harima Em 2013 Só que a estátua E a cena de Yuji Tem muitas Semelhanças Interessantes Inclusive deles Gritando Antes do Sukuna Rir Mas lembre o seguinte galera A estátua aqui Ela é nova E o Sukuna É velho E de Harima Ao qual o Sukuna Estava se referindo É provavelmente O garoto Daquela época Ao qual ele reconheceu O poder De Yuji E com a sacada aqui A província de Harima Ela é mencionada Como a cidade natal Dos mais poderosos Onmyogis Os exorcistas Da era reião No entanto Isso também pode significar Que o Sukuna Uma vez Encontrou alguém Da linhagem Do Yuji No passado E por isso Acabou lembrando Da sua existência Quando olhou Para a condição De desespero Que o Yuji Demonstrava Até agora Na série O Yuji Morreu duas vezes Embora ele tenha Voltado nas duas vezes A sua morte Contra o Sukuna Durante essa luta Contínua Pode acabar sendo A última vez Que ele retornará Como um humano Não à toa Ele e Sukuna São os únicos Na série Chamados de Deus Demônio Como aparentemente Não há ninguém Que possa enfrentar O rei Das maldições O Yuji Talvez poderia Se transformar Na sua forma Da era Reian Também E ser aquele Que finalmente Põe fim A maldição De mil anos De Sukuna O Yuji Teria a morte Que tanto busca Mas a linhagem Dos exorcistas Da sua família O faria despertar Novamente E olha só Jujutsu Kaisen É muito inspirado Por Bleach Segundo a Kutame E Bleach É uma série Que o protagonista É o herdeiro Do poder Não de uma Mas de todas As classes Poderosas E com linhagens Ancestrais Insanas Então pode ter Uma conexão Com isso Com Kenjaku Supostamente Vou pôr Supostamente de novo Com Kenjaku Supostamente morto Só nos resta Sukuna E Uralme Para nos contar Mais das origens De Yuji E da sua família E por que Ele lembra O garoto Daquele tempo Da província De Harima Como um sábio Disse uma vez O caminho Para a vida É o caminho Para a morte E este É o caminho Mais certo Que vai nos levar Ao fim Porém Existe o intervalo Entre a chegada E a partida Onde temos que fazer De tudo Para viver Intensamente Cada momento Que a vida nos dá E a morte Nos deixa aproveitar E é isso galera Eu acho que tem Uma grande chance Do Yuji sim Vir a morrer No final da série Ainda estou com A pulga atrás do orelho Com essa coisa aí Do Megumi Com ele tendo controle Agora da fusão Do Tengen Mas Quem vai parar O Sukuna Se o poder dele É absurdo Acabou de despertar Tem que ter Alguma coisa a mais Nessa criação Do Yuji Não somente Esses socos na alma Para salvar O Megumi Que está na escuridão Tem que ter um segredo a mais Porque ele lembra O Sukuna Daquela época Sobre o garoto Da era Reian Sobre a província De Harima Qual a conexão Com tudo isso Com a família dele Então Pode ter umas coisas Bem legais aí Na linhagem familiar Do Yuji Que pode acabar Levando ele A vitória E também A morte Que ele tanto deseja É isso Espero que vocês tenham gostado Tem alguma teoria sobre isso Deixa aqui nos comentários Me diz o que você achou desse vídeo E se gostou Deixa um like Para eu saber Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau